De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando, sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que Dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que cresceu na cruz É certo que provas virão Investidas no libertador Mas tem uma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Quase parando, sem força e vigor A gente lê a palavra Eu canto pra glória de Deus Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Querido Senhor Cuja vida coberta está Pelo sangue que cresceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas no libertador Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que cresceu na cruz É certo que provas virão É certo que provas virão Investidas no libertador Mas tem uma condenação Nenhuma condenação há Para quem está em Ti, querido Senhor Oh 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 busy Oh 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 Gan дела em Ti, Senhor Mas tem em Ti Senhor Oog load está em Ti, Senhor 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 Ah oh oh ohimon Senhor Legenda Adriana Zanotto